Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, semana que a gente vai estrear no Campeonato Brasileiro Inclusive, nossa última partida de Campeonato Brasileiro na temporada passada Foi contra o Cuiabá e nessa temporada a gente começa novamente a disputa dessas 38 rodadas contra o Cuiabá Então, no último jogo da temporada passada, o Cuiabá acabou superando a gente muito facilmente Agora a gente reencontra o Cuiabá com a intenção de fazer um grande Campeonato Brasileiro O próprio Pablo falou que a gente vai tentar buscar o Campeonato Brasileiro Que o Atlético tem condições, que o Atlético tem suas armas E eu achei muito legal essa declaração do Pablo Mostra confiança, mostra a credibilidade que esse grupo vem conquistando Não só com o torcedor, que também parte da torcida já começa a comprar esse discurso Mas a credibilidade dentro do próprio vestiário O que é muito, muito importante você ter os jogadores acreditando nessa conquista Os jogadores acreditando nessas possibilidades de chegar nessa primeira prateleira do Campeonato Brasileiro Aí naturalmente a disputa pelo título vai ser muito acirrada com os melhores times do futebol brasileiro Mas se você disputa eu já acho que é um mérito muito grande Eu acho que você está numa posição ali de muito privilégio E eu acho que para a gente disputar o Campeonato Brasileiro como a gente deseja Na parte mais alta da tabela A gente tem que consertar alguns erros ou não repetir alguns erros que a gente cometeu na temporada passada Na temporada passada o Atlético cometeu alguns vários erros Erros internos, de bastidor, de algumas escolhas equivocadas, de algumas contratações equivocadas Mas se você for olhar para dentro de campo O que acabou afastando o Atlético de uma classificação para a Libertadores O que acabou afastando o Atlético da parte mais alta da tabela Na minha visão foi o sistema ofensivo Defensivamente o Atlético era frágil? Era Mas se você for parar para pensar e pegar as estatísticas Você vai ter o Atlético sendo o segundo time que mais finalizou errado na competição O Atlético finalizava mais de 65% das bolas para fora do gol Não é que o goleiro defendia Não é que a gente obrigava ali o goleiro fazer milagre Ou a bola batia na trave para fora do gol E paralelamente a isso A gente fala de um Atlético também Que foi o terceiro time que mais criou chances E o terceiro time que mais criou chances coletivamente Que você parte aí da individualidade dos jogadores e também do coletivo Então é olhar um campeonato brasileiro que o Atlético finalizou muito Mas o Atlético finalizou muito errado Isso na hora de construir os resultados Acabou tendo um peso grande Porque o Atlético até produzia, não fazia E no final das contas acabava sofrendo os gols Porque defensivamente também não era muito estável Esse foi basicamente o roteiro do Atlético em todo o campeonato brasileiro Tanto que a gente teve uma sequência de resultados frustrantes Que poderiam ser facilmente contornados Empate com o Vasco Aquele empate com o América Mineiro tomando gol no final Empate com o Santos Empate com o Goiás Derrota para a reserva do Grêmio Derrota para empate com a reserva do Fluminense Empate com o Atlético Mineiro criando muito mais Empate com o Vasco criando muito mais Todos os resultados ali Que a gente poderia, por detalhes, ter conseguido a vitória A gente em nenhum momento esteve longe da vitória E que nos colocaria na Libertadores Beleza? Beleza Muda a temporada A gente perde o Vitor Roque Chega uma estreia E a gente começa a entrar no campeonato brasileiro Vindo de uma fase muito boa Que é uma fase de 23 gols Em apenas 7 jogos Desde a chegada do Cuca Você está falando de uma média de mais de 3 gols por jogo Aí você vai pontuar o seguinte Pô, Thiago Mas o Atlético é um time que está enfrentando times de um nível muito inferior Então é natural Que a gente veja o Atlético conseguindo impor goleadas Eu também acho Eu acho que é natural que o Atlético Se sobressaia contra a Raizuliano Contra a Esportivo Ameliano Contra a Londrina Contra a Maringá É natural Mas eu acho que Esses jogos Eles te condicionam E te dão confiança Para você continuar O que você faz Ou o que você vem fazendo nesses jogos Em jogos maiores Em jogos de mais relevância Então o que o Atlético vem fazendo Contra a Londrina, Maringá Operária, Azuliano e Ameliano Não é que é o limite desse elenco Esse elenco pode continuar produzindo Esse elenco pode continuar marcando Esse elenco pode continuar fazendo placares elásticos Porque ele está sendo moldado dessa forma Porque a formação desse grupo Passa por resultados muito expressivos Porque a formação desse grupo Passa por um Atlético Ofensivo Agressivo Assertivo Porque também não é um Atlético Que cria horrores Em muitos momentos A gente não consegue bater Nem 15 finalizações por jogo Só que quando a gente chega na cara do gol A gente vai lá E crava Isso é muito importante Quanto mais você consegue fazer gols Finalizando menos Ou seja Ou seja, a proporção finalização Gol Te possibilita ganhar as partidas Com mais facilidade Te possibilita Chegar no gol adversário E construir o resultado Precisando de menos Quanto menos você precisa Mais você está perto das vitórias Beleza? E eu trouxe até uma lista aqui Que eu quero dividir com vocês Dos artilheiros da Era Cuca No total desses 23 gols Foram 2 gols do Eric Aí 21 5 gols do Mastriani 16 1 gol do Christian 15 3 gols do Canóbio 12 5 gols do Pablo 7 4 gols do Fernandinho 2 do Zapeli 1 do Esquivel Totalizando ali 23 gols A gente está falando De um momento ali Inicial dessa Era Cuca Que a gente tem bastante gente Marcando gol Se você for parar Para pensar Que todos ali Tendem a ser titular do Atlético O Pablo talvez seja reserva Mas todos ali Passem entre time titular reserva Você teve os dois volantes Marcando gol Você teve seu lateral esquerdo Marcando gol Você teve seus dois meios Marcando gol Você teve seu ponta Marcando gol Dois atacantes Marcando gol Então assim Você não tem Os seus gols concentrados E mesmo assim Você tem números Muito expressivos Por exemplo Você tem dois artilheiros Claros Que fica Assim Uma disputa muito legal De se acompanhar Mastriano e Pablo Em sete jogos Cinco gols de cada A gente na temporada passada Tinha um Vitor Roque Muito efetivo Um Pablo que ajudava Só que existia o receio Como seria Pós Vitor Roque E acho que ainda existe Mas ver o desempenho De Mastriano e Pablo Primeiro Eu acho que um Gera uma concorrência Muito legal Para o outro De um querendo Sempre estar melhor Que o outro Mas de forma positiva Se você percebe O gol do Mastriano O Pablo é o primeiro Para estar ali Comemorando com ele Então essa concorrência Positiva De sempre querer Ver um estar Entregando um pouquinho Mais Para garantir Essa titularidade Ninguém quer ser reserva E também de dar opções Para o técnico Cuca Ah o Mastriano Precisa descansar Esse jogo Mas tem o Pablo Ah o Pablo Sentiu nesse jogo Tem o Mastriano Então essa questão Dos dois artilheiros É muito interessante Mas você também Vê outros jogadores Numa fase Assim Mais artilheira Do que a gente Estava acostumado Fernandinho Marcando quatro gols O Canob Marcando três gols Até mesmo O Bruno Zappelli E o Eric Marcando dois gols ali Que são jogadores Que não pisam tanto Na área São jogadores Que fazem muito mais parte Dessa zona de construção Então Esse atlético Se inicia Muito diferente Do atlético Da temporada passada Que primeiro Com o Paulo Turra Era um atlético Que tinha muita dificuldade De atacar Era um atlético Que tinha muita dificuldade De ter a bola E a partir do momento Que tem a bola Que constrói por um lado Constrói pelo outro Constrói pelo centro Que acaba sendo mais difícil É um atlético Que marca muitos gols Que precisa de menos Para marcar muitos gols E que não depende De um jogador específico Então A gente entra no campeonato Brasileiro Com uma meta Não repetir o desempenho Em questão de Eficácia E eficiência Duas palavrinhas Que o professor Paulo Auturi Falava E falava muito Se o atlético For um time Eficaz e eficiente Eficaz para criar As chances E eficiente Quando essas chances Criarem Foram criadas Na real A gente naturalmente Vai ver O atlético Construindo os resultados Com mais facilidade E aquilo É um campeonato Muito equilibrado O campeonato brasileiro Não te permite Errar tanto O campeonato brasileiro Não te permite Ser Ah o segundo time Que mais finaliza errado Isso é Assim É você aceitar Que você não vai estar Numa posição de protagonismo Você precisa ser assertivo Você precisa ser eficiente Você precisa ser eficaz Você precisa Entender Que cara O objetivo do jogo É gol Se você tem dificuldade De fazer gol Você naturalmente Vai ficar para trás Tem uma estatística Do campeonato brasileiro Passado Que eu gosto muito Que é em relação A expatted goals Que é basicamente A partir das suas finalizações Quantos chutes Eram esperados E cara Tem um cenário Que é um atlético Que tem ali Sei lá 49 gols feitos E 49 gols esperados O atlético Não tinha aquele gol Tirado do nada O atlético Não tinha aquele gol Do improviso Aquela partida Arriscada E de repente Gol E acho que é algo Que a gente já está vendo Nesse momento O gol de falta Contra o Maringá Foi um gol tirado do nada O gol do Maestriani Ontem Foi um gol tirado do nada O segundo gol do Canobi Ontem Foi um gol tirado do nada Sabe Ali Pô Contra o Contra o Londrina Que também foi outra goleada Contra o Ameliano A gente viu situações De Cara De repente O Atlético Estava na cara do gol Então a gente Então a gente não pode contar Que a gente vai fazer Tudo perfeito Sempre Mas a gente tem que contar Que essa chance Vai aparecer E se essa chance Ela aparece de forma Quase orgânica E muito pela qualidade Dos seus jogadores Zappelli Fernandinho Pabllo Cristian Canobi Mastriani A tendência Volto a dizer É que você ganha mais jogos Se você precisar fazer Tudo sempre certo Você vai ter mais dificuldade Valeu pessoal Tamo junto É nóis Forte abraço Pra cima deles Dois artilheiros Muitos gols E um Atlético Voltando a fazer amizade Com a bola na rede Muitos gols